Na manhã dessa quarta-feira, a Polícia Militar aqui de Sorriso recebeu um comunicado, a informação de que um adolescente de 15 anos de idade teria enviado um áudio num grupo da escola em que estuda, ameaçando um massacre, dizendo que mataria seus colegas ali da escola onde ele estuda. Imediatamente, os professores, diretores da escola encaminharam esse áudio para a Polícia Militar que foi até a casa desse adolescente, conversou com a sua mãe e com a autorização da mãe, então abordou o adolescente que estava ainda no seu quarto, dentro do seu quarto. Ele confessou, então, para a PM que teria enviado, sim, esse áudio no grupo da escola, mas que se tratava apenas de uma brincadeira. Nós estamos com a Operação Força Total nas escolas do município de Sorriso, onde nós estamos empregando todo o efetivo da Polícia Militar, policiais da tropa ordinária, policiais da Força Tática. Hoje nós estamos com o motopatrulhamento tático, onde estamos empenhados a jornada delegada e a jornada extraordinária para dar esse suporte. Hoje nós vamos colocar o drone, que é uma ferramenta utilizada pela Polícia Militar, também vamos estar fiscalizando as escolas com drone hoje, no dia de hoje. Então, nós estamos colocando todas as ferramentas disponíveis da Polícia Militar para dar segurança às escolas, para que as aulas fruam normalmente. No dia de hoje, teve um menor de idade que, vamos dizer, ele quer ser a pessoa que estão falando que vai acontecer. Então, nós abordamos, ele jogou uns áudios no grupo da escola, de uma escola aqui do município de Sorriso. Todas as pessoas já estão atentas aos procedimentos que devem ser adotados. A partir do momento que a pessoa toma conhecimento de uma situação de suposto ataque, de suposto massacre, então essa pessoa já usou o canal de comunicação correto com a Polícia Militar, nos informou sobre esses áudios e nós já identificamos o menor que lançou esses áudios num grupo de WhatsApp da escola. Então, foi o canal adequado, o canal mais correto, o canal mais rápido e nós chegamos já à identidade e já fizemos a apreensão desse menor. Esse menor, a guarnição deslocou até a sua casa, conversou com a mãe, a mãe autorizou a entrada na residência, no quarto do menor. A mochila do menor foi verificada se tinha algo que pudesse ele ser utilizado num massacre que ele estava dizendo que ia fazer, mas nada foi localizado, nada foi encontrado. E a Polícia Militar, nesse caso, confirmou que é mais uma brincadeira de moleque, que é uma brincadeira de criança e que caracterizou o crime. Caracterizou um ato infracional, que ele é menor de idade, então esse menor de idade já foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Civil vai investigar, com certeza vai passar o celular por perícia para verificar o conteúdo que ele tem dentro do celular para tranquilizar a nossa comunidade. Ele tem 15 anos de idade, a mãe dele já está comunicada, ele disse que é brincadeira, a Polícia Militar conversou com ele, ele falou que era áudio de brincadeira, porque ele viu essas postagens que estão acontecendo no município de Sorriso e ele queria ser o centro das atenções aqui no município de Sorriso. Então, muitas das vezes, essa divulgação leva a essas ocorrências. Um menor que, com certeza, vai ser penalizado por esse ato infracional que ele praticou e nós não queremos isso, nós queremos tranquilidade nas escolas, calma e utilizar esse canal de comunicação que foi criado agora. Então, se as pessoas tomarem conhecimento desses fatos, através de grupos de WhatsApp, através de Instagram, através de outras redes sociais, comunique de imediato a Ronda Escolar. Nós temos diversos policiais militares empenhados nessa Ronda Escolar e cria esse canal de comunicação. E um recado para as mães dos alunos, então, vamos verificar o celular desses adolescentes, dessas crianças, vamos verificar a mochila antes dessas crianças irem para a escola, porque, às vezes, o seu filho pode ser penalizado e, com certeza, o preço vai ser caro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.